Você tem gordura no fígado, diabetes ou triglicerídeos altos? Nesse vídeo eu vou te falar 10 dicas para melhorar dessas condições, porque elas compartilham dos mesmos fatores de risco, muitos são iguais. E se você tiver um certo cuidado, você consegue melhorar de várias questões metabólicas, são doenças do metabolismo. Eu vou te pedir para deixar o seu curtir, fazer uma meta de 20 mil likes, uma meta mais ousada, mas o tema é muito relevante, dessa maneira o sistema acaba distribuindo para mais pessoas. Bom, vocês comentam muito aqui nos vídeos, ah, mas eu tenho diabetes e não tenho gordura no fígado, eu tenho triglicerídeos altos e não tenho diabetes. Por isso eu acabei fazendo um vídeo com as dicas em comum, que servem para várias situações. E quais são as 10 dicas que ajudam a melhorar da gordura no fígado, diabetes e triglicerídeos altos? A dica número 1 é não acredite em suco detox, em combo para limpeza do fígado, para reduzir os níveis de açúcar no sangue. Não existe nenhum suco que é capaz de fazer isso, tá bom? Você vai conseguir melhorar dessas situações com as dicas que eu vou falar aqui nesse vídeo, mas saiba que não existe milagre, senão era só tomar um suquinho e estava todo mundo bem. E não é assim, tá bom? Então muito cuidado com isso, porque muitas vezes esses sucos detox para limpeza do fígado podem prejudicar, tem muitos ingredientes, podem te fazer mais mal do que bem. Então não faça. Nenhuma dessas medidas aí que você encontra aqui na internet, prometendo limpeza do fígado em não sei quantos dias, ou então melhora dos níveis de açúcar no sangue, são todos vídeos sem vazamento científico. Isso é tão frequente e pode te prejudicar tanto, que eu coloquei um item só para isso, só para deixar claro que você não deve acreditar em limpeza do fígado e nada do tipo. Número 2, evite alimentos com carboidrato simples. Por quê? O carboidrato simples vai se transformar em maneira rápida o seu corpo depois da digestão em açúcar e vai aumentar os níveis de açúcar no sangue, vai piorar a questão metabólica da gordura no fígado, vai aumentar os níveis de triglicerídeos. Então, se você tiver alguma dessas situações, é prudente você evitar alguns alimentos que têm carboidrato simples, como, por exemplo, farinha branca, então bolos, não somente adicionar o açúcar, espero que você não coloque açúcar no café, por exemplo, ou então açúcar em um bolo, mas também evitar farinha, evitar massa, então macarrão. Por quê? Porque são ricos em carboidratos. Ah, mas eu ouvi falar que se eu comer uma massa ou então um bolo, eu não vou ter diabetes por causa disso. Bom, realmente isso é verdade, mas aqui eu estou falando, para quem já tem diabetes, gordura no fígado ou triglicerídeos altos, você quer melhorar disso, aí sim você vai ter que evitar, tá bom? Mas não é porque você vai comer um bolo que vai causar todas essas doenças, não é por aí. É por isso que tem tanta desinformação aqui na internet, porque muitas pessoas acabam não explicando qual é a circunstância. Então vale a pena você evitar esse carboidrato simples e retirar totalmente o açúcar da sua alimentação, se você quiser melhorar dessas condições. E a dica número 3, evite gorduras saturadas. Ah, mas são proibidas. Então proibida é uma palavra muito forte. Não é sempre que possível, evite carnes gordas, bacon, manteiga, margarina, banha de porco. Quem gosta de fazer alimentos, de fritar os alimentos na banha de porco, de prepará-los? Bom, se você tiver diabetes ou gordura no fígado, você deve evitar. Tem muitos vídeos falando que a gordura de porco não prejudica. Ela não só prejudica, como pode piorar todas essas questões, tá bom? Então gorduras saturadas, como frituras, batata frita. No caso da batata, você tem os carboidratos, mas ainda frita, você vai ter mais gordura saturada, mais calorias. Então evite alimentos com gorduras saturadas. Sorvete também tem que evitar, pelo menos nesse primeiro momento, até você conseguir melhorar dessas situações, tá bom? Qual é um outro alimento que tem gordura saturada também? Que tem muitos vídeos falando na internet que é muito benéfico, que é o óleo de coco. O óleo de coco é rico em gordura saturada, e se você tiver alguma dessas situações que eu estou falando aqui no vídeo, você deve evitá-lo, tá bom? Não é saudável. Eu sei que tem muito marketing, mas evite óleo de coco. Número 4, evite bebidas açucaradas. E também sucos naturais, que são concentrados em açúcares, como por exemplo, suco de laranja, suco de uva, suco de manga, suco de maçã, e também refrigerantes. Aí não preciso nem falar, né? Todo mundo sabe que o refrigerante vai te dar uma carga grande de açúcar, ainda sem nutrientes, tá bom? Então, bebidas açucaradas, bebidas com xarope de frutose, também são prejudiciais, achocolatados. Todas essas bebidas vão acabar tendo um prejuízo metabólico para quem já tem diabetes, vai aumentar os triglicerídeos, vai piorar o processo de gordura no fígado. Então, cuidado com as bebidas. Não adianta você cuidar com os alimentos que eu mencionei e acabar tomando refrigerante ou algum achocolatado ou alguma bebida com xarope de frutose, tá bom? Esse é um dos principais pontos. Ah, mas o que eu posso tomar então? Você pode optar por algum suco com baixo índice glicêmico, como por exemplo, suco de limão, o suco de maracujá também pode ser uma alternativa. Você pode tomar, como no meu caso, eu tomo água com gás, com limão espremido ou então com rodelas de limão. Fica uma água saborizada, fica muito bom, tá bem? Ou então, café preto. Quem gosta de café? Vocês já viram que o açúcar no café pode atrapalhar isso, mas o café é um excelente alimento rico em antioxidantes, rico em vitaminas, tem tocoferol, que é vitamina E, tem flavonoides, polifenóis. Então, o café é uma excelente bebida. Tem muitos estudos com o café, porque é um alimento anti-inflamatório. Então, tem estudos mostrando benefícios para quem tem inflamação por gordura no fígado, a esteato e a hepatite. Tem estudos com diabetes tipo 2, porque pode diminuir a resistência à insulina, que é uma das causas, uma das grandes causas, inclusive, do diabetes tipo 2. Então, eu tomo café todos os dias. E você? Como é que você toma café? Coloca nos comentários e também coloca aí de qual parte do mundo que você está assistindo esse vídeo, de qual cidade. Dica número 5. Sono. Dormir bem é fundamental para a melhora metabólica, para você conseguir melhorar o seu metabolismo. Tem vários estudos que mostram que as pessoas que dormem menos de 6 horas por dia vão ter um aumento de diabetes tipo 2, um aumento de gordura no fígado. Mesmo que você se sinta bem, é fundamental você ter uma rotina também e ter um sono de pelo menos 6 horas. Eu sei que tem muitas pessoas pensando agora que eu falei de 6 horas. Você, com certeza, já ouviu 8 horas. Se você conseguir dormir 8 horas, melhor, tá bom? Mas como eu sei que essa não é a realidade da maioria das pessoas que assistem o canal, se você dormir 6 horas, eu já fico satisfeito. Eu mesmo não consigo dormir 8 horas. Eu durmo, em média, de 6 horas por dia e tem estudos que mostram que isso, do ponto de vista metabólico, pode ser o suficiente se você tiver uma rotina, um horário para dormir e um horário para acordar. Porque assim o seu corpo consegue regular essa questão do ciclo circadiano. Porque assim o seu corpo consegue entender qual parte do dia ele tem que produzir mais ou menos hormônios, como é o caso do cortisol, que é fundamental para o nosso controle metabólico. E a dica número 6, e uma das mais importantes, é o controle do peso. Teve um estudo que viu que pessoas que tiveram uma redução de 5% do peso corporal, já conseguiam ter uma melhora importante dos níveis de açúcar no sangue, melhora da gordura no fígado. Olha só, 5% do peso corporal. E também melhora dos trigliceríndios. Por quê? Boa parte dessa alteração metabólica, ela se dá por causa da resistência à insulina. Quanto mais tecido gorduroso, quanto mais tecido adiposo, mais difícil vai ser a ação da insulina. Por quê? O seu corpo acaba ficando resistente. Então tem que produzir mais insulina para tentar compensar essa falta de ação, essa resistência à insulina. Qual que é a função da insulina? Pegar o açúcar no sangue, colocar dentro das células, dentro dos músculos. Se você não consegue ter a ação apropriada da insulina, os níveis de açúcar começam a aumentar. Com o aumento da produção ainda mais de insulina, você tem uma série de outras alterações metabólicas. E a gordura no fígado também já foi relacionada com o aumento da resistência à insulina. Então é muito importante a redução de 5% do seu peso de maneira gradual, de pouquinho em pouquinho. Não adianta você fazer uma dieta totalmente restritiva, ficar sem vários alimentos que você gosta e depois engordar tudo de novo, engordar o dobro, o famoso efeito sanfona. Por que eu estou falando em 5% do peso? Porque depende de quem está assistindo. Às vezes uma pessoa tem 70 quilos, outra tem 150. Então isso vai ser muito diferente. Não adianta eu citar números aqui, 2, 3 quilos, que é melhor falar em porcentagem. Número 7, e também fundamental, aumento da massa muscular através da atividade física. Se você tem triglicerídeos altos, diabetes, gordura no fígado, o aumento da massa muscular para uma melhora metabólica é muito importante nessas situações. Talvez também não só importante, mas o mais importante de todos, que é o exercício físico e aumento da massa muscular. Nós sabemos que o músculo é um grande aliado, acaba pegando esse açúcar do sangue e utilizando como energia. também você pode utilizar os açúcares como forma de energia. Logo, você não vai ter esse acúmulo no fígado como forma de triglicerídeos, você vai melhorar da gordura no fígado. Então atividade física, pelo menos 150 minutos por semana, isso dividido em 3 ou mais vezes. Qual exercício físico que você gosta? Então, tenta fazer um exercício que você gosta, que faz parte da sua rotina. Eu, por exemplo, eu vou para a academia todos os dias, ou pelo menos 5 até 6 vezes por semana e eu treino em média 40, 50 minutos. Isso do ponto de vista metabólico é muito saudável. Até porque nós sabemos que um dos grandes fatores que podem causar essas doenças são doenças cardiovasculares. E assim você também protege o seu coração, você fica mais protegido de ter um AVC, também conhecido como derrame cerebral. Então atividade física é extremamente importante. Eu faço academia. Agora que você já me conhece um pouco, escreve nos comentários qual exercício que você faz. Eu sei que vocês vão perguntar, pode ser corrida? Pode ser corrida. Pode ser caminhada? Pode ser caminhada. Pode ser natação? Pode ser natação. Pode ser bicicleta? Também chamada de bike? Ciclismo? Pode ser também. Escreve aqui que eu sempre gosto de ler. E a dica número 8, procure outras doenças que podem alterar o seu metabolismo. Como eu sou médico endocrinologista, a minha rotina, quando eu recebo pacientes que têm essas alterações, como gordura no fígado ou diabetes, é procurar alterações hormonais que podem causar essas doenças. Uma muito frequente, a mais frequente de todas, são alterações na tireoide. Tanto para mais, quanto para menos. No caso, para mais, seria o hipertireoidismo, o excesso dos hormônios da tireoide, e para menos, o hipotireoidismo, quando você tem poucos hormônios da tireoide. Por quê? Essas condições podem alterar o seu metabolismo e piorar os níveis de açúcar no sangue. O hipotireoidismo pode estar piorando seus níveis de triglicerídeos, de gordura no fígado. E muitas pessoas têm essas alterações hormonais e acabam não melhorando, fazem todos os passos do tratamento, mas têm uma condição que prejudica muito. Então, busque se você tem outras alterações hormonais. Eu falei da alteração mais frequente, que é a da tireoide, mas também tem outras, como é o caso do excesso da produção de cortisol, a síndrome de Cushing, também pode alterar o seu metabolismo, pode aumentar muito os níveis de açúcar no sangue. É mais rara. Outra alteração mais frequente é o hipogonadismo, diminuição da produção de testosterona em homens. Essa aqui está cada vez mais frequente. Alterações nos ovários, no caso das mulheres. Então, tem que ter uma avaliação geral para saber se não tem uma condição piorando isso. E o número nove, e mais esperado, são quais alimentos que você vai consumir e que podem ajudar nesse processo se você tiver diabetes, gordura no fígado, que são saudáveis do ponto de vista metabólico. Quero que você anote todos eles, porque são importantes. Primeiro, folhas verdes, como alface, rúcula, frutas como mirtilo, frutas vermelhas, amora, morango, porque tem antioxidantes, pode ter uma atuação anti-inflamatória no seu corpo. Legumes, como brócolis, couve-flor, couve, cebola, tomate, esses alimentos podem te ajudar. grãos, por exemplo, chia, linhaça, as fibras, porque elas podem diminuir o índice glicêmico das refeições, quando que aquela refeição vai aumentar o seu açúcar no sangue, então é muito bom. Elas têm gorduras boas, melhoram a sua digestão, de maneira comprovada, também diminuem o risco de câncer de intestino, câncer de colo, por exemplo. Olha só quantos benefícios. Outros, alimentos, além do café, que eu já mencionei, que tem propriedades anti-inflamatórias, frutas cítricas, como limão, maracujá, também são benéficas. Nas frutas cítricas, eu vou colocar aqui só uma exceção, o abacaxi também pode ser considerado uma fruta cítrica, só que ele tem uma quantidade maior de açúcares, então só essa exceção aqui, no caso do abacaxi. Mas quem gosta de limão? Laranja, sempre com um bagaço, porque tem mais fibras, e mesmo vale aquilo que eu falei para a chia e para a linhaça. E a aveia? Será que a aveia é bom para quem tem diabetes, gordura no fígado? A aveia é uma fibra pior do que a chia e que a linhaça, porque mais da metade da composição da aveia, 60%, 65%, a aveia é composta de carboidratos, então você deve ter uma atenção maior com a aveia. Se possível, prefira chia e linhaça, amora, pepino, quem que gosta de pepino? Chuchu, rabanete, esses alimentos que são ricos em nutrientes, tem muitas fibras, e poucas calorias, poucos carboidratos, poucos açúcares, são excelentes para quem tem gordura no fígado, e vale a pena você adicionar na sua alimentação. Desses que eu citei, qual que você gosta mais? Bom, número 10, e também muito importante, gorduras boas e proteínas magras, como, por exemplo, azeite de oliva. Vocês lembram que eu falei do óleo de coco, da manteiga? Da banha de porco, o azeite de oliva é uma opção muito melhor, porque tem gorduras boas, diferente do óleo de coco. Então, vale a pena você adicionar na sua alimentação. Peixes, e aqui, eu vou colocar todos os peixes, não somente os peixes de águas profundas, que tem ômega 3, como, por exemplo, atum, salmão, sardinha, eu vou colocar outros peixes também, como o peixe que tiver ao seu alcance, porque vai ser uma fonte de proteína magra. Os ovos, e aqui, eu estou falando de ovo, a clara e a gema, tá bom? Não precisa tirar a gema, com medo que a gema vai aumentar o seu colesterol. Na gema do ovo, nós temos vitaminas para memória, nós temos vitaminas para visão, temos vitaminas do complexo B, tá bom? E também tem gorduras boas. E a clara é rica em proteínas. E nós sabemos que o consumo de proteínas é fundamental para você ter uma melhora metabólica e também melhorar essas questões, como diabetes, gordura no fígado. Então, proteínas magras e gorduras boas. De 0 a 10, que nota você dá para esse vídeo? Se for 10, eu faço mais vídeos como esse. Você tinha essa dúvida? O que podia numa situação, não podia na outra? Isso te serviu? Valeu a pena esse vídeo? Escreve nos comentários. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei sobre a vitamina D. Tem muitos benefícios da vitamina D, mas também tem riscos. Você quer conhecer melhor sobre valores, suplementação de vitamina D? Nesse vídeo aqui, eu falo sobre isso. Só clicar que você vai ser direcionado para ele. Um abraço. Até a próxima.